Oi vocês, tudo bom com vocês, gente? Estou aqui suando já. Quem assistiu o vídeo de sexta-feira já viu, já sabe por que que eu tô suando, tá um calor aqui dentro do ateliê, eu tô até me abanando aqui, ó, com a minha capinha do ateliê Zebra, vocês já viram. E eu estou respondendo perguntinhas de vocês, que vocês deixaram na minha caixinha de perguntas que eu fiz lá nos stories do Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, perdeu a caixinha de perguntas, mas corre pra me seguir lá, arroba tai.arts, porque eu vou deixar outra caixinha de perguntas bem em breve, pra eu responder mais dúvidas de vocês, tá bom? Lembrando que ainda, ainda dá tempo de garantir a sua etiqueta personalizada, a sua tag personalizada, pra dar um charme todo especial aos seus trabalhos lá no ateliê Zebra, com 10% de desconto, tá? Promoção é válida até o dia 23. Então, é só você efetuar a sua compra e colocar esse cupomzinho aqui, ó. Esse cupom de desconto, como tá escrito, tá? Dessa mesma forma, TAIDIAARTE10, tá bom? Que você vai garantir 10% de desconto nas suas compras lá no ateliê Zebra. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se quiser saber mais, me chama lá no Instagram, ou chama lá no Instagram do ateliê Zebra, que eles vão responder vocês com todo carinho, beleza? Primeira pergunta, pro vídeo não ficar gigante. Como conciliar o crochê e a casa? Lembrando, gente, que eu não vou falar o nome aqui no vídeo, porque teve várias perguntas repetidas, iguais. Pra não colocar aquele monte de caixinhas aqui, eu vou ler, não vou falar o nome, mas você que fez a pergunta sabe que eu te respondi, tá bom? Como conciliar o crochê e a casa? Gente, já respondi em vários... Tô me agonando, tá? Porque eu tô com muito calor. Já respondi em vários vídeos, já respondi lá no Instagram também. Me segue lá, rapidinho, eu sou legal. É como eu faço, como a minha experiência, porque eu só falo pra vocês coisas que eu já testei e que deram certo pra mim, tá bom? Eu só indico coisa que eu sei que é boa, dica boa. Igual essa daqui, que é uma dica ótima do ateliê Zebra. Ai, eu não perco a oportunidade, não é verdade, gente? Tá. Como eu faço? Eu penso da seguinte forma, se eu, Tainá, eu, Tainá, prazer, pra quem não sabe, meu nome é Tainá, não é Thaís, que tem muita gente que acha que meu nome é Thaís, mas é Thainá. Prazer, eu, Thainá, se eu trabalhasse fora, peguei a média de horário do meu último emprego, qual o horário que eu seguiria pra trabalhar? Padrão, das 10 às 7 ou das 8 às 5, que é o horário que eu seguia. Tinha esses dois horários, a gente variava. Tá. E agora, como eu tô trabalhando em casa, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o mesmo horário, das 10 às 7 ou das 8 às 5 pra trabalhar, tá bom? A minha casa, a minha comida, o meu marido, tudo é no meu horário livre, no meu horário que não é de trabalho, porque se eu tivesse trabalhando fora, eu não teria tempo pra essas coisas. Não teria tempo pra limpar a casa, não teria tempo pra lavar roupa, não teria tempo pra fazer comida, não teria tempo pra nada. Dentro dessa minha hora, eu não poderia fazer essas coisas. Então, siga o mesmo padrão, limpo minha casa nos horários vagos, porque se a gente não pensar que a gente, que o nosso crochê é uma empresa, o pessoal de fora não vai pensar também não. Então, primeiro tem que começar da gente. Então, trabalho em horário comercial. Ah, tá, mas eu não dou conta, eu não posso fazer esse horário. Aí você faz o seu horário, mas sempre respeita o seu horário. Ah, eu vou trabalhar 4 horas por dia. Tira as suas 4 horas do dia e trabalha, entendeu? Coloca um horário fixo pra você só trabalhar e deixar de lado as coisas de casa. Nos horários vagos, você cuida da sua casa, cuida da sua família, entendeu? É muito particular essa questão de horário, tá? Mas tô falando o que eu faço. Dica valiosa pra limpar a casa. Já falei lá no Instagram também essa dica. Regrinha dos 15 minutos. Todos os dias antes de dormir e depois de jantar, tiro 15 minutos pra dar uma organizada geral na casa. Lavo louça, limpo fogão, passo uma vassoura no chão da cozinha, dou uma organizada nas almofadas da sala, deixo tudo nos trinques pra no outro dia, antes de eu começar a trabalhar e eu não ter muita coisa pra fazer. Tira 15 minutos e dá uma geral na casa. Funciona super e é uma dica maravilhosa. Esses 15 minutos antes de dormir e você acorda com a casa, ó, nos trinques. Próxima pergunta. Quanto você consegue ganhar por mês com o crochê? Olha a pergunta particular, hein, gente? Bom, não é um valor fixo. Eu não tenho um valor fixo pra vender no mês. Tenho a minha meta. A minha meta é de mil reais por mês só com crochê. É claro que tem mês que eu não alcanço a meta, realmente. Tem mês que não vende quase nada, vende 500, 600 reais. É claro, é uma boa renda já pra quem trabalha só com crochê igual eu trabalho. Mas a minha meta que eu procuro seguir, que eu procuro manter, é de mil reais somente com crochê. É claro que tem rendas por fora, como o YouTube, como as outras coisas. Mas com crochê minha meta é de mil reais. É claro que eu não consigo manter todos os meses. Tem mês que sai menos, tem mês que sai mais, tem mês que sai muito mais. Tem mês que eu vende quase 2 mil reais de peça. Eu fiquei sem nada de pronta entrega, vendi um monte de encomenda. Chegando mensagem, gente, desculpa. Vendi um monte de encomenda, deu quase 2 mil reais só do crochê. Mas é claro, é muito relativo. Janeiro e Fevereiro, gente, é o pior mês pra venda. Se você tá querendo desanimar do crochê, querendo procurar outro ramo, calma. Espera mais uns 3 meses pra frente, faz o teste mais uns 3 meses. Porque janeiro e Fevereiro foi ruim pra quase todo mundo. É um mês muito fraco pra renda, os clientes têm muita dívida pra quitar. Tem muito compromisso novo iniciando agora nesse começo de ano, muita conta pra pagar. Então, eles não compram. É bem fraco pra venda. E é normal, tá? Acontece com todo mundo, o meu mês também foi bem fraco. Não tem um valor fixo, mas tem a meta de mil reais, mil e cem reais, mais ou menos, o salário aí pra tirar com crochê no mês. Quais as peças que você mais vende? Como você faz pra manter a pronta entrega? Duas perguntas em uma, tá? Vocês sabem que eu trabalho com encomenda. Queria parar de trabalhar com encomenda pra manter só na minha pronta entrega, mas não consigo. Porque os clientes, clientes bons mesmo, só tô pegando os clientes que eu sei que são clientes confiáveis agora, tá? Eles pedem e eu não consigo falar não. Às vezes é perigoso até perder o cliente por falar não pra encomenda. Mas, as peças mais vendáveis, como você vai descobrir? Depende da região. Se você trabalha com encomenda, qual peça que o pessoal mais pega na sua encomenda? Ah, é o tapete Mari. Ah, tá, e é o tapete Rafaela Camargo. O meu são esses dois que o pessoal mais gosta de comprar realmente. O Mari e o Rafaela Camargo. Tanto na pronta entrega quanto na encomenda. Fiz o teste na pronta entrega, fiz uma, peguei mais quatro encomendas do mesmo modelo. Então, já sabemos que esse modelo é um modelo que o pessoal gosta. Vamos investir nesse modelo pra produzir. Então, faz o teste. Aqui, Rafaela Camargo e Mari. Amo produzir, o pessoal ama comprar. O espiral também é uma ótima peça. O pessoal tá amando nesses últimos dias aí pra trás. O pessoal tá amando esse tipo de modelo. Então, invista nos tapetinhos econômicos porque você consegue cobrar mais barato. E o pessoal ama comprar porque eles são lindos e são mais em conta, não é verdade? Como conciliar a pronta entrega com a encomenda? Já dei essa dica também, gente. Você tem uma encomenda pra entregar tal dia. Eu sempre coloco um ou dois dias a mais do prazo que eu sei que eu consigo confeccionar a peça pra ter uma folga. Durante essa folga, eu faço uma pronta entrega. Eu acabo uma encomenda, faço uma pronta entrega. E quando eu não tenho encomenda pra fazer nessa semana, eu pego firme na pronta entrega. Vou renovar meu estoque de pronta entrega pra poder ter bastante pronta entrega. Tá bom? Pronta entrega, todos têm que ter. Porque sempre aparece alguém querendo uma peça de última hora que você não vai dar conta e você mostra a pronta entrega. Que o pessoal já ama. Então, pronta entrega, encomenda. Faz uma, depois faz outra. Faz um dia, pronta entrega, um dia encomenda. Faz na parte da manhã, pronta entrega. Na parte da tarde, faz encomenda. E assim vai. Tá bom? Como fazer um tapete de crochê redondo sem embabadar? Gente, tem várias técnicas, tá? A que eu uso... Depende do modelo do seu tapete. Ela não falou aqui. Se o seu tapete for inteiro em pontos altos, tem o vídeo explicando o círculo... Não. O círculo perfeito. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas pesquisa aí no YouTube. O círculo perfeito. Que você vai iniciar com 14 pontos, ou é 12, se eu não tô enganada. Na próxima carreira, você vai fazer um ponto... Um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Na de cima. Um aumento, dois pontos altos. Um aumento, dois pontos altos. Na outra. Um aumento, três pontos altos. Um aumento, três pontos altos. O círculo perfeito. Tá? Fica certinho. Todo mundo que já fez, fala que dá certo. Um aumento. Esses dias eu tava navegando no grupo de crochê, lá no Facebook. E a moça perguntou, e um comentário eu vi o seguinte. Quando o seu ponto começar a ficar deitado, você faz um aumento. Eu nunca usei, não tenho certeza como faz. Porque eu sempre uso a técnica de intercalar, né? Numa carreira eu faço um ponto alto de espaço entre os aumentos. Na outra eu faço duas, na outra eu faço três e vai indo. E... Nunca usei essa técnica do ponto deitado. Mas, se alguém já testou, comenta aqui embaixo, tá bom? Mas eu vou deixar o link de como fazer. Agora, os outros modelos, amiga, eu não sei te falar. Não tem uma regra. Depende da agulha, depende da linha, depende do ponto. Também do seu tipo de ponto, tá bom? Mais uma perguntinha. Como você faz pra ser tão inspirador? Ô, meu Deus! Obrigada, meu amor! Gente, vocês acreditam que eu... Tô com calor. Vocês acreditam que eu, até hoje, eu não acredito que eu inspiro vocês. Que tem pessoas que estão se espelhando em mim pra começar. Pra entrar no ramo, pra fazer alguma peça e tal. E eu ainda não acredito. Porque eu me inspiro em tanta gente. Então, tipo assim, eu não me vejo como uma influenciadora pra inspirar vocês. Mas, se vocês me consideram, muito obrigado, tá? Devo tudo a vocês. Eu não estaria aqui se não fosse vocês. Se vocês não comentassem. Se vocês não curtissem o vídeo. E muito obrigado, tá? Por todo mundo que tá me acompanhando. Por todo mundo que tá me seguindo. E vocês que são novos aqui no canal. Sejam bem-vindos. Desculpa a bagunça. Entrem. Fiquem à vontade. E desculpa a bagunça. A gente é meio bagunçadinha assim. Mas nós se entende, tá bom? Gente, as perguntinhas, por enquanto, foram essas, tá? Quero agradecer vocês por ter ficado até o final. Eu continuo me abanando. Corre lá no Ateliê Zebra pra efetuar a sua compra com 10% de desconto. Vou deixar o cupom passando aqui de novo pra vocês verem, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixem um joinha. Corre lá no meu Instagram pra me seguir também. E tchau. Fui.